Chute distante, na falta era muito distante. A altitude tem muito impacto sobre esse chute, Franco. O risco do seu ponta também é o Vichegas. 35 minutos. Lançamento longo, bola pela linha de fundo. Tá no coração, tá no esporte. Vecisa o cruzamento, a bola do outro lado. Vem a cobertura da... Cuidjan, abre do lado direito, vai pra jogada individual, pisa na área. De novo leva a melhor, Aramuru. Abre do lado esquerdo, vem a Bolívia, a bola rolada no meio, vai chegar. Pro lado esquerdo, cruzamento, rasteiro. Miguelito, Lívia, defesa do Romo pra consertar. Você acompanha no Sport TV, vem a Bolívia. Cruzamento pro Miguelito. Passe pra velocidade no Miguelito. Joga no Brasil, mas não tá sentindo nada na altitude, bateu de esquerda. Bola aberta do lado direito com o Miguelito. Iniciativa bacana do Sport TV. Enfrentou o pior adversário que teria aí, que foi a Gentina. Cobrança curta com o Ramiro Vaca, jogada ensaiada. Ela se posiciona, se defende, olha a bola pro Miguelito no meio da área, ajeitando a perna esquerda. O mais talento que tem. Ramiro Vaca foi muito bem, marcou. Ramiro Vaca foi muito bem, marcou. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma